Vitória do 15 de Piracicaba em cima da Ponte Preta, 1 para o 15, 0. Como que você viu a vitória do 15 aí? O 15 espetacular, vai ficar na primeira divisão. É um time de raça, é um time que tem condição de ficar na primeira divisão. Estamos torcendo pelo 15, vamos para frente. Obrigado. Torcedor do 15, o que o senhor achou do time do 15 em campo hoje? Bom. Foi bom, uma vitória para o 15 aí. Hoje o jogo foi bom, ganhamos graças a Deus e é para ter ganhado mais, de repente mais um. E vamos ganhar do Audax. Já dá para respirar, né? Como? Já dá para respirar mais aliviado agora. Dá. Se você vai fazer mais três pontos, a gente sai desse embrama aí e não cai. O que o senhor achou do time do 15 de Piracicaba aí com essa vitória? Bom, agora acho que a coisa ficou bem mais tranquila. Porque da zona do rebaixamento a gente já saiu. Agora vamos se classificar para o segundo turno. Torcedores do 15 de Piracicaba, vem descendo as escadarias aqui da arquibancada. Todos com um sorriso no rosto devido a essa vitória do 15 de Piracicaba em cima da Ponte Preta. Vamos perguntar aqui para o capitão Gomes. Capitão, o que o senhor achou do time do 15 aí? Bom, contente, né? Porque eu acho que o 15 jogou bem, vem jogando bem. Não tem tido sorte. Eu espero que nos próximos jogos o 15 continue vencer para dar alegria a essa torcida maravilhosa. Parabéns pela cobertura. É para ver que a torcida compareceu em campo, né? A torcida do 15, tirando os times grandes da capital, é a melhor torcida que tem no interior, é a nossa de Piracicaba. Parabéns aos quinzistas. Parabéns de Piracicaba. Prefeito, o que o senhor achou do time do 15 hoje em campo? Olha, acho que hoje teve dois aspectos importantes. Eu acho que primeiro uma raça, a raça, a dedicação dos jogadores. Eu acho que também estava melhor organizado o time. Não ficou muito atrás, conseguiu avançar, conseguiu atacar. De um time muito bom que é o da Ponte, né? Então, de fato, hoje valeu a pena. Valeu a pena. Acho que o 15 fez um bom jogo. Segue aquela velha história que contra a Ponte Preta, o 15 acaba tendo sorte e ganha dela, né? É o que dizem, né? A gente gosta muito disso, né? É o que dizem, mas enfim, independente disso, a Ponte é um bom time mesmo, né? E tivemos a sorte em ter um jogador deles expulso também, que ajudou bastante. Mas é aquilo, a gente sofre até o último minuto, né? Aqui com o 15. Mas acho que hoje deu uma arrumada no time, jogou melhor, muita raça, muita dedicação. Mais organizado o time, me pareceu. E, portanto, acho que valeu. Valeu a pena estar aqui. Valeu a pena pela vitória pelo 15 e para o Piracicaba. Obrigado, Gabriel. Valeu, um abraço. Além do Gabriel Ferrato, prefeito aqui de Piracicaba, está também agora tenente-coronel aqui da cidade de Piracicaba. Também acompanhando o time de Piracicaba. O que o senhor achou do time aí hoje aqui em campo? Lutou muito. Jogaram muito e fizeram jus à camisa aqui do 15. Nós estamos muito felizes do 15 ter ganhado hoje, graças a Deus. E ganhar da ponte é ainda melhor ainda, né? E como, né? Acho que você é o maior rival que o 15 tem, a ponte. Então nós ficamos muito felizes. O 15 ganhando da ponte preta é a mesma coisa que o Brasil ganhar da Argentina, né? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Nós ficamos bastante felizes. Gostou do jogo do 15 hoje? Oxe! Nós estávamos precisando dessa vitória. Mas, Nando, fala o que você está achando do 15 de Piracicaba. Olha aí, Valtinho, beleza? Um abraço a você, a todos os seus telespectadores. Olha, hoje pelo menos jogou com garra, jogou com coração, jogou com emoção. É o que estava faltando no 15, né? Até porque nós vimos um jogo ridículo em Rio Claro. Um jogo de nível várzea. E aí, racionalmente, você vê num jogo contra a ponte, que a ponte preta ganha de 3 a 1 do Santos. O 15 não faz uma boa partida em Rio Claro. Você, racionalmente, você pensa. O 15 não vai ganhar da ponte. Mas só que aí tem o sobrenatural de Almeida, né? Que entra em campo e alguma coisa baixou nos jogadores do 15. E hoje que jogaram com tudo que devia jogar no campeonato. Se joga assim com Marília, se joga assim com São Bento, se joga assim com outros times, São Bernardo, com Rio Claro, teria vencido os jogos e estaria classificado há muito tempo. Então, hoje sim. Hoje foi verdadeiro o 15 em campo. O Roberto não fez uma defesa. O goleiro do 15. Então, jogou com garra, jogou com emoção, jogou com vontade. E é isso que tem que ser. Se jogasse assim, já estaria classificado há muito tempo. E valeu pelo jogo de hoje. E a ponte continua a freguesa. 28 anos sem ganhar dentro do Barão. E quanto ao técnico, ex-técnico, o Roque Júnior, ele demorou para sair aqui do 15 de Piracicaba? Não, não devia ter vindo, né? O Roque Júnior não deveria ter vindo para Piracicaba. Aliás, não sei quem... Sei não. A gente sabe que foi indicação do promotor, que o Paulo Castillo indicou. Não deveria ter vindo um técnico que ainda não tinha nem experiência de série A3. Nem de série A2. Só porque jogou e não foi craque. Foi um bom jogador. Mas não tinha experiência nenhuma para pegar o 15 de Piracicaba. Então, o erro começou lá no começo. Trazendo o Roque Júnior. Aquelas quatro derrotas hoje fazem muita falta para o 15 de Piracicaba. Então, todo aquele trabalho do Roque Júnior foi jogado por água abaixo. Aí teve que se recomeçar tudo com o Toninho Cecílio. Pois é, meus amigos da TV Beira Rio. No último domingo, ontem à noite, no Barão, foi um momento emocionante, muita tensão, muito nervosismo, muita dramaticidade. Mas o 15 conseguiu uma vitória, a mais importante vitória desse Campeonato Paulista, ganhando da nossa grande rival, que é a Ponte Preta, por um gol a zero. Tivemos algumas coisas com a benção de Deus. A expulsão do médio volante Josimar. A ponte veio para cá praticamente classificada. Não estava necessitando de um resultado positivo. E nós, sim, nós entramos em campo com muita determinação, com muita vontade, para conseguir vencer a Ponte Preta. E acabamos conseguindo. Gol de Paulinho no primeiro tempo, 31 minutos. Ainda falta o time do 15. O 15, muita condição técnica. O time não se aproveita das vantagens que o adversário tem. O time não se aproveita das suas vantagens durante uma partida. Seus jogadores erram demais. Na verdade, o 15, mesmo com a vitória de ontem, foi uma grande decepção, está sendo uma grande decepção nesse Campeonato. Com a vitória de ontem, o 15 praticamente fica fora do rebaixamento. Matematicamente, não. Mas duas vagas do rebaixamento não nos afetam mais. O Marília já caiu, o Bragantino, para nós, não chega perto. Então, o Marília, para nós, já caiu também. São seis equipes, com o 15, que brigam para não ficar com as duas vagas que ainda restam para o rebaixamento do ano que vem. Aí nós temos as vantagens, porque cinco delas estão atrás de nós. Nosso João Fábio Tedesco vai dizer para você agora como que o 15 venceu a Ponte Preta ontem no Barão. Como é bom falar isso, não? Ganhamos a Ponte de novo no Barão por 1 a 0. Fala, João Fábio Tedesco. Legal, Mário. Vou contar para você e para todo o torcedor, todo o telespectador da TV Beira-Rio que acompanhou esse jogaço de bola aqui. Muita rivalidade, 15 de Piracicaba e Ponte Preta. A Ponte, com um tabu enorme, veio para Piracicaba credenciada a se classificar e chegou aqui no Barão de Serra Negra com o bom técnico Guto Ferreira e acabou sofrendo a sua derrota, a terceira derrota no campeonato e o 15 de Piracicaba conseguiu sua quarta vitória. Com isso, credenciou o 15 de Piracicaba a respirar e a ficar mais tranquilo até então no campeonato para sair dessa zona de desconforto, que é a zona da confusão, que é a zona do rebaixamento. O 15 de Piracicaba chega ao seu 14º ponto. Muito bom para o 15 de Piracicaba esses três pontos. para sair, que está todo mundo embolado, está todo mundo junto tentando sair dessa zona. O 15 de Piracicaba enfrenta na próxima rodada, na próxima sexta-feira maior, sexta-feira santa, o Aldax, que hoje foi surpreendido pelo Penapolense por 3 a 0. E no segundo tempo, o 15 de Piracicaba foi melhor do que a Ponte Preta. A Ponte teve um jogador expulso, o Josimar Volante, aí com jogador a menos, não conseguiu ter êxito, não conseguiu surpreender a boa zaga que exista. E hoje também tivemos a estreia do Elias. Depois de 13 rodadas, o Elias acabou estreando no 15 de Piracicaba, entrando no finalzinho. É isso o que o Silvio Veracicaba venceu. Não foi aquela vitória maravilhosa, mas o suficiente para mantermos vivo na competição e quem sabe ainda não pensar em uma vitória contra o Aldax lá na cidade de Osasco.